E aí galera que é Corjão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News do dia 21 de 3 de 2016 E pra começar as notícias aí, mais 3 jogos entram na retrocompatibilidade do Xbox One para o Xbox 360 E o primeiro jogo adicionado aí foi Iron Wake aí, que também está disponível aí na compra do Control Break Você compra o Control Break e ganha Iron Wake aí Então Iron Wake já está disponível para jogar na retrocompatibilidade Outro jogo aí é o Castlevania, Symphony of Night e Pac-Man Esses são os 3 jogos que entraram na retrocompatibilidade desse mês para o Xbox One E até o T aí revelou um novo tese do próximo jogo de Batman Isso mesmo, eles divulgaram um pequeno tese aí que você pode conferir aí no vídeo aí passando aí E do próximo jogo de Batman para os consoles É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é um rico bom Eu não sei como se dizem que é Mas é verdade, mas a família não tem nada É isso mesmo, que ele é o mais elegível bachlar Mas o seu rato de erratic comportamento Ele tem o que ele volta a noite Para restaurar essa cidade Para a glória que tinha sido tão antes Ele tomou nossas responsabilidades um novo 3 sensacional aí de one piece acaba de ser divulgado aí onde vocês vão poder ver e os personagens principais o jogo chega o xbox um dia 21 do 4 de 2016 e o vídeo completo você já sabe na descrição do vídeo o beta de guisa 4 ganha data de lançamento segundo o site do major nelson o beta com acesso antecipado para o guisa 4 e chega para os jogadores que estão jogando que o software ultimate edito antes de janeiro de 2016 quem jogou durante essa época e antes de 2016 vai receber o beta antecipado de guias 4 a duração aí do do beta será do dia 18 ao dia 24 de abril o novo trailer de de um de dum nos mostra os mapas no multiplayer como vocês podem ver no vídeo e vamos acompanhar as arenas no tipo de como será o novo jogo de dum o jogo chega em dia 31 de março fala xbox uan a microsoft com em seu site em um estudo aí para poder vender jogos digitais usados mesmo se você tem compra jogos digitais aí quer revender eles aí a microsoft tudo uma maneira de você poder revender os jogos você vai vender por uma por uns 10% mais barato para a própria microsoft de volta e ela vai repassar esse valor mais barato para outro consumidor não se sabe ainda a maneira exata de como isso funcionará mais a microsoft está estudando uma maneira de isso ser colocado implantado na xbox de um jornal homem chega o xbox uan o primeiro grande 3 e 10 e acaba de ser mostrado pela produtora do jogo um sistema de rpg bem futurístico então confere o vídeo completo na descrição do vídeo é isso são as notícias da semana espero que tenham gostado se gostou da que joinha compartilhe o vídeo aí que está sendo muito bom se inscreva no canal e aqui é o corujão dando aquele tchau fui